Olha quem vem vindo aí Sobre as águas Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam Pois não entendiam Que era Jesus que ali estava O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Para mostrar o seu poder Para confundir a mente humana Para lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você O barco balançava O barco balançava Quando Jesus entra no bar Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e traz bonança Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Para mostrar o seu poder Para confundir a mente humana Para lembrar que Ele te ama Na tempestade Na tempestade vai guardar você Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele estiver no seu barco Pode descansar o coração Porque está tudo bem Está tudo certo Descansa Quando Jesus entra no barco Quando Jesus entra no barco Um milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega e traz Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o Seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Na tempestade vai guardar você